Fala aí galera ligada no canal Sob Skate, Sob Skate Responde agora, deixa eu fazer um solinho aqui onde a gente filmou a manobra Respondemos as perguntas hoje de manobras, a gente separou alguma galera que tá perguntando bem sobre manobras Uma coisa mais início lá do canal, de como voltar as manobras mais básicas, começando agora Sob Skate Responde Então a primeira pergunta aqui do Victor Costa Ab, tenho facilidades com manobras de heel flip, mas não consigo nada de flip, uma carinha brava Por que isso? Manda um salve, salve Victor Bom, manobras de flip e heel flip, quando você tá começando a andar de skate, é mais uma questão de como você entende que a manobra tem que funcionar Como você entende que ela tem que girar Eu por exemplo, a primeira manobra de flip que eu aprendi foi o heel flip, mas eu não dei o heel flip da maneira certa de se chutar Seria chutando com o calcanhar com essa parte de lado aqui, lá no nose, pra ele girar reto no ar Eu aprendi chutando com o calcanhar pra baixo, que é a maneira mais fácil Quando você tá começando, é mais fácil você entender que se você dá um chute com o calcanhar, simplesmente assim pra frente, você acerta um heel flip Do que se você virar o pé e chutar lá no nose pra acertar um flip Então pra mim, naquela época, eu aprendi parado, o heel flip chutando com o calcanhar pra baixo Foi exatamente assim que eu aprendi Era muito mais fácil do que eu ter que entender que pra dar um flip, eu tinha que chutar lá no nose, virar o pé de lado e chutar o flip pra fora Pra o flip girar reto Então, o heel flip entra na cabeça mais fácil do que o flip Só que, o que que acontece quando você pergunta por que você acerta as manobras de heel, mas não acerta as de flip Porque na teoria, como eu falei, chutar o heel flip assim com o calcanhar, ele é muito mais fácil de entender Então até heel flip de back, ou outras manobras double heel flip, você vai conseguir mandar ele dessa forma E o flip, você tem que entender a forma com que chuta a manobra Então, vai lá no nose e chuta pra fora Tentativa, erro, é isso que faz o skate Você vai aprender as manobras dessa forma Então vai treinando, quando você não conseguir, você vai treinando devagar O flip, você chutando pra fora assim, não tá voltando Vai botando na cabeça, que você tem que chutar lá no nose e chutar o flip pra fora Aí você acerta Aí você acerta Aí você acerta Ó, o Aylan Felipe manda assim Oi Aib, meu nome é Aylan Observação, se eu falar Aylan Aylan no final Tô tentando mandar treinando a flip, mas meu problema é que quando eu chuta a trick Mais sai o variar o flip Mais sai o variar o flip Me dê algumas dicas Já assisti várias vezes o vídeo do kick Mas não acerta ainda, me dá algumas dicas Bom, isso é da hora também, que a galera que já viu o vídeo Porque as vezes a galera pergunta, ah, como que se manda a kick nas nossas mensagens E a gente mandou o vídeo Então mesmo assim, assistindo o vídeo ele não entendeu ainda O que que tá acontecendo no caso do Aylan? Ele tá chutando o flip muito rápido E o chuvete não o suficiente pra girar o 360 pop chuvete mais o flip Então o que tá acontecendo É que ele tá pulando E tá saindo só o variar o flip Então não tá chutando o suficiente O tail pra ele girar o 360 chuvete Só que uma coisa, quando você vai mandar o kick, Aylan Que você tem que entender É que não basta você arrastar ele assim Pra girar o 360 chuvete Porque senão ele não vai subir o suficiente Pra dar tempo de girar o flip também Você tem que pensar Que pra mandar o kick Não basta só você pisar arrastando ele Você tem que bater o tail Pra fazer a manobra subir Então isso é importante Você entender na hora de tentar o kick Talvez seja por isso que quando você tá chutando Tá girando só o variar o flip O flip ele tem que chutar lento o suficiente Pra acompanhar o giro do 360 Se você chutar o flip com muita força Ele vai girar mais que flip E aí você não vai conseguir acertar Você tem que achar aquele intermédio Entre a força do pé de trás e da frente Pra juntar as duas e girar ao mesmo tempo Pensando sempre que Como eu já falei no vídeo do kick Você tem que ficar em cima da manobra Não adianta você dar aquele kick Que o skate vai parar lá na frente E você pula pra frente junto Você tem que mandar o kick E deixar ele embaixo de você E aí o que você vai fazer juntando tudo isso É bater o teu pra fazer subir Chutar o flip com uma força suficiente Pra girar o kick E jogar o 360 Chovic Mas sempre Bater o tail pra dar tempo do kick girar no ar Então é mais ou menos isso aqui O Nathan Cimei Mandou assim ó Ab, quase nunca você anda de nole Nos redes da matriz skate spot Me julgando Então te desafio a mandar 5 manobras de nole Pode ser de borda Que você tem mais a base Apesar de não ter muita base de manobra de borda Mas pode ser Ele não falou que tem que ser na borda Pode ser em qualquer lugar Aliás E dessas 5 manobras Eu queria escolher uma Nole Krukit O cara sabe que eu não ando de nole de suíte mesmo Bom galera Isso é uma dica que se eu puder falar pra vocês Uma das dicas mais importantes Quando você está começando a andar de skate É quando você aprender o flip Tenta o nole flip Tenta o suíte flip Pra você ir aprendendo Tipo tudo mais ou menos Numa mesma ordem Eu por exemplo Na minha cabeça não entrava suíte flip Tipo eu achava uma coisa muito absurda Tipo Eu nunca vou conseguir dar um suíte flip Era muito Tipo Era aquele negócio que sai quando chuta E não sai nada Fica tipo assim ó Eu acho que até hoje é assim né Eu estava aí Não saia de jeito nenhum Então Uma coisa que eu posso falar pra vocês É quando vocês estiverem começando a andar de skate Tenta andar de tudo Suíte Nole Fake Vai tentando as manobras Não deixa na sua cabeça que O negócio é Tipo Difícil Porque vai se tornar difícil Se você realmente pensar que é difícil Até esses dias Eu tentei Tipo Ficar botando o suíte flip no pé Não é no pé até hoje Mas eu até fiz o vídeo De como andar o suíte flip Ele sai as vezes Às vezes Mas se eu acertar agora Sai as vezes Ficora 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 A gente se vê em cima. Eu não sabia Pra mandar essa Aprendi agora Porque a Subskate Responde Vai, continua pras respostas agora Essa aqui é muito da hora André Ferreira Coelho Teixeira Não sei se eu deveria ler o nome dele Mas olha o que ele mandou Sou um gordo que ama skate E já andou quando era menor Tenho medo de dropar num bolzinho de novo Como lidar Como lidar é massa né Cara, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes Tipo o skate é uma coisa que não existe Ah, você tem que ser alto Você tem que ser baixo, você tem que ser magro Não existe, skate é só subir, andar e se divertir Acima de tudo Existe regra pra andar de skate Inclusive o que a gente fala aqui no canal sobre skate É o que a gente dá de dicas Não é a forma certa de se mandar manobra Cada um tem a sua forma certa de mandar manobra Ou o seu jeito que acha mais fácil Mas como lidar com o medo de dropar o bol Claro que dropar o bol é muito mais perigoso Do que você tentar uma manobra no solo Você tentar acertar e errar Mas vai ser isso É o psicológico de você Se você sabe na teoria Se você já desceu uma rampa Se você já dropou uma 45 Claro, aquela evolução Se você tem na sua cabeça que você consegue dropar É colocar o tail lá, concentrar Não também ir despreparado Porque às vezes você sabe que você consegue Mas você tá com medo E aí você vai dropar e deixa o corpo pra trás Ou tipo, tenta desistir na última hora E aí você acaba se machucando Porque você hesitou na hora de dropar Então se você tem na sua cabeça que você sabe A teoria, você sabe Você já desceu outras rampas Bota pra dropar Confia E vai Não fica no meio termo Senão isso aí é pior do que você não ir Bota na cabeça que você consegue Arruma o pé certinho E bota pra baixo E anda de skate Duas perguntas na verdade Que eu não copiei o nome Não sei por que eu não copiei o nome Mas enfim Quem mandou a pergunta vai saber Ab, manobras de slide com nose e com T É melhor aprender no caixote Ou dá pra aprender direto com corrimão? É porque tá em falta o caixote aqui pra treinar Cara, é mais difícil, né? Porque, por exemplo Se você vai mandar uma manobra na caixa e você erra O seu pé acaba escapando pra cima da caixa Agora se é no corrimão Ele vai escapar pro outro lado do corrimão Qual o risco de você bater a outra pera no corrimão? Então, tem slide, nose slide É muito mais fácil de você aprender na caixa Com certeza A outra que tá sem nome ali também Eu não copiei o nome, infelizmente Desculpa Dá uma dica aí pra não desanimar com skate Não tem onde andar Mas amo fazer manobras e andar Valeu Bom, uma dica pra não desanimar e andar de skate Eu ando de skate há 13 anos Bastante tempo E não sei se eu sinto flip direito ainda Eu ando de skate há 13 anos E durante uns 2 anos mais ou menos Tava naquela fase de terminar o colégio Começar a trabalhar Vários amigos meus pararam de andar de skate Então eu fiquei andando praticamente sozinho lá na minha cidade Depois que eu comecei a vir mais pra Porto Alegre E aí conhecer uma galera daqui E aí tipo Tem sempre uma galera pra andar junto Mas eu não me desanimei Só que o que me motivava pra andar de skate Era justamente O fato de estar andando de skate Eu nem aprendia nada novo naquela época Mas o fato de eu estar Tipo Só saia pra embalar na rua Dá um manual na calçada Tipo Treinava uns flipinhos no chão Tipo Eu nunca parei de andar de skate Mas nessa época foi bem difícil Porque não tinha com quem andar Se você tem aquele sentimento De que skate te faz feliz E você precisa andar de skate O passarinho Você precisa andar de skate Pra tipo Se sentir bem Porque pra mim Se eu fico muito tempo sem andar de skate Começa a ficar estressado Se você tem esse sentimento Você nunca vai desistir E eu acho que isso é o mais importante no skate Você sair Com aquele pensamento de Ah só andar de skate Se divertir Independente de você estar com seus amigos ou não Basicamente isso Não desiste de andar de skate Ó A última pergunta aqui é do Ryan da Silva É com Y Não sei se é Ryan ou Ryan Ah Eu gostaria de saber Por que quando eu mando o flip O skate gira Mas eu sempre caio de pernas abertas Para os lados do skate Por que? Se puder responder Eu agradeço Ryan Ryan O que acontece é que ele está caindo com os pés assim Então eu acho que Eu já errei manobra assim Duas coisas podem ser o motivo disso Uma Você está chutando ele reto Assim E aí o seu corpo está ficando reto pra frente E não reto de lado Que é a maneira certa de você Maneira certa Maneira que seria mais fácil você aprender o flip Então se você chutar assim Ele vai sempre acontecer isso Quase deu um acidente aqui E a outra maneira é Tipo Eu já vi gente que dava flip trocando de base Flip se exchange Mas não voltava a flip normal Então isso é outra coisa Mesmo que você posicione o seu corpo reto Quando a pessoa chuta o flip Ela tem mania de virar o corpo Então ela faz isso aqui ó Isso pode ser uma coisa que esteja acontecendo também Então é isso que você tem que concentrar Quando eu aprendi a download flip eu fazia isso Agora que eu lembrei Estava falando do flip flip antes Eu chutava E aí sempre Virava 90 graus Mesmo eu querendo Tipo mandar ela só reta Então É Daqui a pouco Você viciar no erro Acontece que você acaba viciando no erro Você tenta ela tantas vezes E errando da mesma maneira Que você vicia no erro Então o que você tem que fazer É só entender Como é que você vai chutar a manobra E aí já Começar a se controlar Tipo Não posso girar pra lá Pra não girar pra lá Eu não posso jogar meu ombro Então você já começa a pensar aqui ó Em segurar o ombro pra não jogar E aí jogar o flip certinho Que não foi o caso desse flip aqui Porque eu joguei o ombro Fiquei pensando no ombro E é isso galera Esse foi o Sobre Skate Responde de hoje Agora a gente vai lá pro spot Filmar as 5 manobras Tá no meio do vídeo Não sei se eu voltei ainda ou não Mas é isso Esse é o canal Sobre Skate Se você tiver qualquer dúvida sobre skate Manda sua mensagem pra gente Pra gente trocar uma ideia Falar de skate Fundamentais Manobra complicada E é isso aí Tô ficando sem ar Canal Sobre Skate Valeu Falou Até a próxima Bom rolê a todos Tchau 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 Tchau